Bom, a gente não tem violão desafinado Nós é caipira, com pós-doutorado Pegada do jeito, moedida no queixo Puxão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre rodam Vou te mostrar a força que tem um pião Amor, nós faz, faz no chão ou no colchão Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Como a gente não tem, violão desafinado Nós é caipira, com pós-doutorado Pegada do jeito, moedida no queixo Puxão de cabelo é o que elas gostam Eu sou assim, meu sangue é docinho As que provam sempre rodam Vou te mostrar a força que tem um pião Amor, nós faz, faz no chão ou no colchão Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Mulher que fica comigo, se apaixona Vinga, boada, fogo, fogo, eu apago na cama Pinga a porrada, fogo e fogo eu apago na cama Mulher que fica comigo, de primeira se apaixona Hoje eu tô bebendo mais copala, no som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de quatrocentos modos Hoje eu tô bebendo mais copala, no som do carro só toca a moda rasgada Chega a butina, bebe pinga, aumenta o som, no meu pendrive com mais de quatrocentos modos Eu sei que tudo não passou de um sonho E eu fazendo planos pra te amar Você só brincando de ficar sem se apegar E nesse jogo do amor, eu posso decifrar Seu passado te condena, agora chega de falar Eu nasci só pra você, mas não quero relembrar Que já fomos apenas um, ocupando o mesmo lugar E é bom você saber, que a gente dá valor Depois que perde, já não tem mais volta, amor Você vai ficar chorando, vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia, desejando os mesmos sonhos Mas você não percebeu, que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Nossos padrinhos, Evandro Henrique É, mas que modão é esse, hein, Bruninho Barreto Eu não sei que tudo não passou de um sonho E eu fazendo planos pra te amar Você só brincando de ficar sem se apegar E nesse jogo do amor, eu posso decifrar Seu passado te condena Agora chega de falar Eu nasci só pra você Mas não quero relembrar Que já fomos apenas um, ocupando o mesmo lugar E é bom você saber, que a gente dá valor Depois que perde, já não tem mais volta, amor E você vai ficar chorando Vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia, desejando o mesmo sonho Mas você não percebeu, que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Você vai ficar chorando Vai lembrar dos nossos planos Que a gente fez um dia, desejando o mesmo sonho Mas você não percebeu, que o seu amor sou eu Vai querer voltar atrás E vai ser tarde demais Mas vai ser tarde demais Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira Na pegada do caipira Chapéu de palha Chicote de couro Espora de prata Fivela de ouro Toca berrante Monta tudo bravo Sistema bruto Aqui é mato Não adianta Não nega Cê gosta assim Sai pra curtir Contra o playboy Mas depois diga pra mim Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta Eu sei que cê pira Na pegada do caipira Chapéu de palha, chicote de couro Espora de prata, fivela de ouro Boca berrante, montador bravo, sistema bruto Aqui é mato, não adianta, não nega, cê gosta assim Sai pra curtir com os playboys, mas depois liga pra mim Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira No sistema e na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Na pegada do caipira Eu sei que cê gosta, eu sei que cê pira Não se teme na pegada do caipira 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 Tentando segurar as pontas Mais de um ano Nas noites vagas vou perdendo Todos meus valores Eu já saí com uma, com duas, com três e já saí de novo Com as três, uma vez que errada eu sei Foi o estrago que você me fez Passaclou meu amor, então vai ser assim Deixa pra mim, deixa pra mim Tá bancando a durona, mal sabe o seu fim Deixa pra mim, então deixa pra mim Passaclou meu amor, então vai ser assim Deixa pra mim, deixa pra mim Tá bancando a durona, mal sabe o seu fim Deixa pra mim, então deixa pra mim 10 horas do relógio O perigo se formou Uma ligou pra outra, sujou, sujou, sujou Se encontra no postinho pra começar o esquenta Quando chegam na balada a pegada é violenta Saia de três dedos, rodadinha no cabelo Roda de uniforme, dá até medo Ela quer de camarote, não dependem de ninguém Ela seleciona o que entra, vai se dar bem E quando se ajuntam vira a quadrilha das top E por onde passam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar E a única missão é só curtir e não se apegar E quando se ajuntam vira a quadrilha das top E por onde passam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E pra ajudar a formar a quadrilha das top Chega mais Antônio e Gabriel Tamo chegando, João Pedro e Araújo Dez horas o relógio, o perigo se formou Uma ligou pra outra, sujou, sujou, sujou Se encontra no coxinho pra começar o esquenta Quando chegam na balada a pegada é violenta Saia de três dedos, rodadinha no cabelo Rodadinha de uniforme, dá até medo Ela quer de camarote, não dependem de ninguém Ela seleciona o que entra, vai se dar bem E quando se ajuntam vira a quadrilha das top Por onde passam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar E quando se ajuntam vira a quadrilha das top Por onde passam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só curtir e não se apegar Quando se ajuntam vira a quadrilha das top A galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar E a única missão é só por ti não se apegar E quando se rejuntam vira quadrilha da só Por onde passam a galera entra em choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar A única missão é só por ti não se apegar E a única missão é só por ti não se apegar Valeu! E a única missão é só por ti não se apegar Coração, ousa Naquele dia em diante me fiz um favor Resolvi reescrever a minha história de amor E foi mais ou menos assim que ela começou Meti o pé na porta depois que saiu Peguei a caminhonete, acelerei, sumi E fui atrás dela Aquela que eu abandonei pra ficar com você Será que ela vai me querer? Se não quiser eu vou beber Beber e ouvir uns mortão E desce mais uma e pode acabar Naquele dia em diante me fiz um favor Resolvi reescrever a minha história de amor E foi mais ou menos assim que ela começou Meti o pé na porta depois que saiu Peguei a caminhonete, acelerei, sumi Peguei a caminhonete, acelerei, sumi E fui atrás dela Aquela Aquela que eu abandonei pra ficar com você Será que ela vai me querer? Se não quiser eu vou beber Beber e ouvir uns mortão E desce mais uma e pode acabar mundão E desce mais uma e pode acabar mundão Lê na segunda-feira Nada pra fazer Pensei um pouco em nós dois E resolvi escrever qualquer canção chonada Pra provar pra você Que o meu amor é seu E sem você não sei viver A solidão machuca e o peito já não aguenta Os dias passam devagar e a saudade aumenta Me lembro dos momentos bons que a gente já passou Mas me vem a tristeza E só me traz a dor Da beca do seu amor Diz que gosta de mim Mas me deixa sozinho Coração sem grade Dona e sem porteira Livre pra uivar Lobos não tem coleira Diz que gosta de mim Mas me deixa sozinho Coração sem grade Coração sem grade Dona e sem porteira Livre pra uivar Lobos não tem coleira Lobos não tem coleira E a saudade E a saudade aumenta E a saudade aumenta Livre pra uivar Livre pra uivar Lobos não tem coleira Diz que gosta de mim Mas me deixa sozinho Coração sem grade Coração sem grade Coração sem grade Dona e sem porteira Livre pra uivar Lobos não tem coleira Lobos não tem coleira Lobos não tem coleira Tá bebendo, tá fumando Se reclama ela xinga A poeta do boteco Já escreveu 50 tons de pinga Onde passa deixa o rastro Faz uns marmanjo pirar Com o copo sempre cheio Tens moral Com o cara lá do bar Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Ei, pra cantar com a gente Chega pra cá nossos parceiros Com o Rádio Araquiçando Tá bebendo, tá fumando Se reclama ela xinga A poeta do boteco Já escreveu 50 tons de pinga Onde passa deixa o rastro Faz uns marmanjo pirar Com o copo sempre cheio Tens moral Com o cara lá do bar Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Fica doida, perde a linha Cuida bem papai do céu Bebe mais que um gambá E os camelos da Jamel Tá bebendo, tá fumando Se reclamar ela xinga 50 tons de pinga E a molecada do boteco Já escreveu 50 tons de pinga 50 tons de pinga Breno e Matheus em C&A Breno e Matheus em C&A É solo doze, fumaceira, mulherada, tudo em volta Hoje o pau dora, o pau dora e o pau dora Agora a festa fez vovô Não tem hora pra ir embora Hoje o pau dora, o pau dora Hoje o pau dora Hoje eu vou morrer, eu tô querendo mexer Entro dentro do copo e saio quando amanhecer Coloquei a minha bota de couro de avestruz No bolso sem conto Era pra apagar a luz Mulherada, se prepara Que hoje eu vou botar pressão Não fique assustada Este é o sistema do brutal E vem com nós então É solo doze, fumaceira, mulherada, tudo em volta Hoje o pau dora, o pau dora e o pau dora Agora a festa ficou boa Agora a festa ficou boa Não tem hora pra ir embora Hoje o pau dora Hoje o pau dora Aô Lové Hoje o pau dora É solo doze, fumaceira, mulherada, tudo em volta Hoje o pau dora Hoje o pau dora Agora a festa ficou boa Não tem hora pra ir embora Hoje o pau dora Hoje o pau dora Em pequeno Em começou o pau dora E aí Então, antes o pau dora A CIDADE NO BRASIL Pra não correr te ver me esforce, foi difícil te olhar e ter que me conter Mas o que será que aconteceu foi sentir seu cheiro que algo me deu Oh maldita Maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me arrepiar Não quero lembrar o que aconteceu na última vez que a gente se envolveu Maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me embriagar Oh maldita Ei parceiro, essa discramada tá acabando com a gente rapaz Será que só nós estamos sofrendo por causa dessa Maldita Fido ou mais jeca? Pedro e Felipe, 99% do mundo tá sofrendo por causa dela Suportei Ficar uma semana sem poder te ter Aguentei Segurei a vontade de estar com você Eu tentei Evitar te lembrar pra não correr te ver me esforce Eu sei, foi difícil te olhar e ter que me conter Mas o que será que aconteceu foi sentir seu cheiro que algo me deu Oh maldita Maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me arrepiar Não quero lembrar o que aconteceu na última vez que a gente se envolveu Maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me embriagar Oh maldita Oh maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me arrepiar Não quero lembrar o que aconteceu na última vez que a gente se envolveu Maldita a cachaça que vem lá do bar, seu cheiro já faz eu me embriagar Oh maldita Oh maldita Oh maldita Você pediu pra eu viver a minha vida no momento errado Meu coração estava machucado, só vivia derramado Bebi e sofri até cair na mesa do mar Meu coração não tem frieza pra poder disfarçar Agora chega de ilusão, eu vou efarrear Onde dei toda galera pra festa solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Convidei toda galera pra comemorar Convidei toda galera pra festa solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Porque eu tô solteiro uns dez foguetes pra comemorar Ontem eu paguei a conta do bar com o dinheiro do aluguel mais uma vez Sei que o senhor quer me despeçar, tô atrasando mais um mês A culpa é do meu ex, que tá doendo tudo que ele fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Devo, não nego e pago quando melhorar E tudo que eu bebo dez por cento é do garçom Só o uísque, doze anos pra curar desilusão Eu tô gastando, eu tô bebendo e não tá adiantando Ai, eu não dou conta Ai, é muita conta Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino Ai, eu não dou conta E ai, é muita conta Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino Open bar Celeste Cristiano É muita conta demais, meus amigos Tudo que eu bebo dez por cento é do garçom Só o uísque, doze anos pra curar desilusão Eu tô gastando, eu tô bebendo e não tá adiantando Aí, eu não dou conta Aí, é muita conta Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino E ai, né? Aí, eu não dou conta E geral E ai? Aí, é muita conta Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino Aí, eu não dou conta Aí, é muita conta Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino Tem dó do seu inquilino Tá puxado, meu amigo Tem dó do seu inquilino Será que Cristiano? Venha, tudo pra ser certinho Eu era tão quietinho Rapaz ajuizado Eu fui até Coruinha Mas foi só conhecer a latinha E o trem ficou desatado A balada é open bar Tô sem vergonha de Kung Fu Força Trocando de mulher Igual troco de roupa Tô, tô Eu tô abusado Cem por cento desajuizado Se pegar mais de uma Fude é pecado Reza que eu tô ferrado Tô Eu tô abusado Cem por cento desajuizado Se pegar mais de uma Fude é pecado Reza que eu tô ferrado Eu tô abusado Cem por cento desajuizado Se pegar mais de uma Fude é pecado Reza que eu tô ferrado Eu tô abusado Cem por cento desajuizado Se pegar mais de uma Fude é pecado Reza que eu tô ferrado Tô Eu tô abusado Open bar Reza que eu tô ferrado Tô Eu tô abusado Cem por cento desajuizado Se pegar mais de uma Fude é pecado Reza que eu tô ferrado Reza que eu tô ferrado Reza que eu tô ferrado Hoje faria mais um ano De namoro por engano Nos separamos e agora Me pergunto se você Também está como eu Morrendo de dentro pra fora Sei tudo o que você faz Tenta não voltar atrás Madrugada eu acordo assustado Ligação de um número bloqueado É você dizendo que não me esqueceu Se declarando depois que bebeu Depois que bebeu Que barco cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barco cê tá? Fala aí Essa onda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar DJ Rodrigo Campos O Top DJ do Brasil Sei tudo o que você faz Tenta não voltar atrás Madrugada eu acordo assustado Ligação de um número bloqueado É você dizendo que não me esqueceu Se declarando depois que bebeu Depois que bebeu Depois que bebeu Que barco cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barco cê tá? Fala aí Essa moda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Que barco cê tá? Fala aí Que barco cê tá? Fala aí que eu vou te encontrar Quem sabe hoje é dia da gente tentar se acertar Que barco cê tá? Fala aí Essa moda tocando é pra mim Eu sei que foi você que pediu pro garçom colocar Já avisei, não é pra tirar foto Porque senão vai na rua pra todo mundo Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil Tá todo mundo envolvido na bagunça Mas morre aqui e nada pode ser provado Fica quietinho, deixa o celular no bolso Pois quem incrimina pode ser incriminado Eu sei, não sou o único enrolado nessa festa Mas alguém namora aí E os solteiros tudo aí de risadinha Prontos pra fazer gracinha Calma aí Que um dia cê vai tá no mesmo bagunça Já avisei, não é pra tirar foto Porque senão vai na rua pra todo mundo Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto Já avisei, não é pra tirar foto Porque senão vai na rua pra todo mundo Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto Open bar Isso aí vai dar problema, hein As melhores do sertanejo universitário Tá todo mundo envolvido na bagunça Mas morre aqui, nada pode ser provado Fica quietinho, deixa o celular no bolso Pois quem incrimina pode ser incriminado Eu sei, não sou o único enrolado nessa festa Mas alguém namora aí E os solteiros tudo aí de risadinha Prontos pra fazer gracinha Calma aí Que um dia cê vai tá no mesmo bagunça Já avisei, não é pra tirar foto Porque senão vai dar ruim pra todo mundo Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto Já avisei, não é pra tirar foto Porque senão vai dar ruim pra todo mundo Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto O que você é o Rodrigo Campos Já avisei, não é, não é, não é pra tirar foto Já avisei, não é pra tirar foto Se eu rodar, muita gente roda junto É coisarada, é coisarada O mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada É coisarada, é coisarada O mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada É a Santana, mamã Salve, salve, meu parceiro, DJ Rodrigo Campos Tamo junto Isso é a prova de que eu tentei mutar Peguei da bebedeira, parei de variar O engraçado foi mamãe que me falou O mundo tá perdido e a cigana te enganou Eu tô voltando lá pro bar Voltando lá pro bar Dinheiro tem bolso e foi feito pra gastar Vem que a noite é nossa e o show não vai parar É coisarada, é coisarada O mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada É coisarada, é coisarada É coisarada, é coisarada O mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada Você é a prova de que eu tentei mutar Laguei da pepeteira, parei de madia O engraçado foi mamãe que me falou O mundo tá perdido e a cigana te enganou, meu filho Eu tô voltando a brumbar, voltando a brumbar Dinheiro ganho um bolso que foi feito pra gastar Vem que a noite é nossa e o som não vai parar É coisa rada, é coisa rada O mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada É coisa rada, é coisa rada, o mundo enlouqueceu e ninguém quer saber de nada Open Bar, as melhores do sertanejo universitário Dez horas no relógio, perigo se formou, uma ligou pra outra, sujou, sujou, sujou Encontra no postinho pra começar o esquenta, quando chegam na balada a pegada é violenta Saia de três dedos, rodadinha no cabelo, conta de uniforme, dá até medo Ela quer de camarote, não dependem de ninguém, ela seleciona o que entra, vai se dar bem E quando se ajuntam vira a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E pra ajudar com a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E pra ajudar com a quadrilha das top, chega mais Antônio Gabriel Top DJ, Top DJ, Rodrigo Campos Dez horas no relógio, perigo se formou, uma ligou pra outra, sujou, sujou, sujou Se encontra no postinho pra começar o esquenta, quando chegam na balada a pegada é violenta Saia de três dedos, rodadinha no cabelo, toda de uniforme, dá até medo Ela quer de camarote, não dependem de ninguém, ela seleciona quem entrava em cidade E quando se ajuntam vira a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E quando se ajuntam vira a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E quando se ajuntam vira a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E quando se ajuntam vira a quadrilha das flores, e por onde façam a galera entre choque Não tão de brincadeira, o objetivo é dominar, e a única missão é só curtir e não se apegar E a única missão é só curtir e não se apegar Amor a vez, pra mim não vai rolar, 10% comigo, 90% no seu celular DJ Rodrigo Campos, o top DJ do Brasil Tô cansado de ser maltratado, ser trocado por um objeto, entre a gente o amor esfriou Nessa casa já não tem mais sexo, você nunca me dá atenção, nem mesmo quando a gente sai Na balada, no shopping, no bar, até no motel você pede o wi-fi Amor a três, pra mim não vai rolar, 10% comigo, 90% com seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar, 10% comigo, 90% com seu celular A outra mulher sai desse telefone, é do Icult, Snapchat, Facebook, do Rio de Janeiro Vai agradecer, é muita tecnologia Open Bar, as melhores do sertanejo universitário Tô cansado de ser maltratado, ser trocado por um objeto Entre a gente o amor esfriou, nessa casa já não tem mais Você nunca me dá atenção, nem mesmo quando a gente sai Na balada, no shopping, no bar, até no motel você pede wi-fi Amor a três, pra mim não vai rolar 10% e 90% o seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar 10% comigo, 90% o seu celular Calma a bateria, estrela! DJ Rodrigo Campos Amor a três, pra mim não vai rolar 10% comigo, 90% o seu celular Amor a três, pra mim não vai rolar 10% comigo, 90% o seu celular 10% comigo, 90% o seu celular Eu fui bonzinho a vida inteira, a vida inteira eu fui bonzinho Juntando tim-tim por tim-tim Era um banana pau mandada, a mulher que mandava em mim Eu era um coitadinho Parei, mudei a minha roda de amizade, cinema por boate Abandonei a faculdade, troquei meu cafezinho com bolacha Por churrasco e cachaça, passei de fase nível rádio Eu tô, igual televisão velha sem controle Tô rolando meu juízo com festinha e mulherada Ai, 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 no 220 ligado na tomada Eu tô, igual televisão velha sem controle Tô rolando meu juízo com festinha e mulherada Ai, 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 no 220 ligado na tomada Eu tô, igual televisão velha, no 220 ligado na tomada Eu fui bonzinho a vida inteira, a vida inteira eu fui bonzinho Juntando tim-tim por tim-tim Era um banana pau mandada, a mulher que mandava em mim Eu era um coitadinho Parei, mudei a minha roda de amizade, cinema por boate Abandonei a faculdade, troquei meu cafezinho com bolacha Por churrasco e cachaça, passei de fase nível rádio Eu tô, igual televisão velha sem controle Tô rolando meu juízo com festinha e mulherada Ai, ai, no 220 ligado na tomada Eu tô, igual televisão velha sem controle Tô rolando meu juízo com festinha e mulherada Ai, 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 no 220 ligado na tomada E eu tô Tão Indones no breathing Tô, tamo sem controle Jão Márcio e Fabiano E nós de gata Lá tomada faz dias Rápido, rapaziada Uhul, tem bar Parei, mudei a minha roda de amizade, cinema por boate Abandonei a faculdade, troquei meu cafezinho com bolacha É por churrasco e cachaça Passei de fase nível rádio Eu tô igual a televisão velha Sem controle Torrando meu juízo com festinha mulherada Ai 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 No 220 ligado na tomada Eu tô igual a televisão velha Sem controle Torrando meu juízo com festinha mulherada Ai 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 No 220 ligado na tomada Eu tô igual a televisão velha Sem controle Torrando meu juízo com festinha mulherada Ai 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 No 220 ligado na tomada www.djrodrigocampos.com.br O site oficial do Top DJ do Brasil Sou um aluno aplicado pros meus pais Sou dedicado Eles nem sabem que eu ando embriagado Com dinheiro, sem dinheiro Eu sempre ando travado Em qualquer boteco eu bebo fiado Eu sou quietinho só em casa Pra minha família não desconfiar de nada Eu mato da segunda aula Só sou anjinho na frente dos meus pais A balada é a balada é open bar Sou CDF um ano inteiro Cretino, danado e farreiro CDF um ano inteiro CDF um ano inteiro Cretino, danado e farreiro Cretino, danado e farreiro E pra cantar comigo Antônio Gabriel Lucas Moura O mais CDF no Brasil DJ Rodrigo Campos Um aluno aplicado pros meus pais Sou dedicado Eles nem sabem que eu ando embriagado Com dinheiro, sem dinheiro Eu sempre ando travado Em qualquer boteco eu bebo fiado Eu sou quietinho só em casa Pra minha família não desconfiar de nada Eu vazo na segunda aula Só sou anjinho na frente dos meus pais Ei, ei Open bar Sou CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro 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 CETino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro Sou CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro CDF o ano inteiro Cretino, danado e farreiro Úo, tamo junto Lucas Moura, fedreiro Úo Vem pra noitada, vai, ele tá te olhando, pega, põe aquele vestidinho curto Que daí você vai ser assunto, assim vai, hein, a gente tá ficando, mas o que é que tem? É cada um na sua, ninguém cobra ninguém, quando não tô com você, tô com outra na balada Só no lovinho escurinho, cedo sim que vê os trenzinhos Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá tudo perfeito Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá perfeito Vem pra noitada, vai, ele tá te olhando, pega, põe aquele vestidinho curto Que daí você vai ser assunto, assim vai, hein, a gente tá ficando, mas o que é que tem? É cada um na sua, ninguém cobra ninguém, quando não tô com você, tô com outra na balada Só no lovinho escurinho, cê tem que vê os trenzinhos Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá tudo perfeito Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá tudo perfeito Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá tudo perfeito Então fica assim, relacionamento aberto, você é pronta na balada e eu comendo quieto Cê me trai, eu te traio, a gente fica desse jeito, somos um casal moderno, tá perfeito E aí pra moitada, sai Desce o mar na mesa Vou ficar embriagado A mulher me abandonou Coração disparou Hoje o trem tá desandado Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô largado Sem ninguém aqui do lado Balada G4 Pra encher o saco É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão Depois eu vou pra farra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô patrão Comigo ninguém pode É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão E agora seu pão Dá do jeito que nós quer E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré Aô, Mauro Vé Quato Vé O que mais quer E bora De ver no cabaré Especial de sertanejo Universitário Volume 2 Hoje eu tô solteiro Hoje eu tô largado Sem ninguém aqui do lado Pra encher o saco É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão Depois eu vou pra farra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô patrão Comigo ninguém pode É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão E agora seu pão Tá do jeito que nós quer E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão Depois eu vou pra farra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô patrão E pra fechar a noite E pra fechar a noite Eu vou dormir no cabaré É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão Depois eu vou pra farra Eu vou de camarote Porque hoje eu tô patrão E comigo ninguém pode É hoje que eu vou Eu pego do cigão Tomar um 15 centavos De pinha com limão E agora seu pão Tá do jeito que nós quer Pra fechar a noite Mas não vai tocar no cabaré Tá do jeito que nós quer Tá passando mal Descontrolada Sabendo de mim Pela boca do povo Que eu tô na pegada Tudo mentira Sabe de nada Confesso até que eu sofri Mas minha vida tá mudada Pouco de cachaça na mesa Paltinho de gelada O sol torando sem hora Pra chegar em casa Sobre tudo isso Eu não imaginava Me apaixonei Me apaixonei E você quer saber Tô namorando de novo E a minha namorando de novo Tô namorando de novo E a minha namorada é a balada, é a balada Tá passando mal, descontrolada Sabendo de mim pela boca do povo que eu tô na pegada Tudo mentira, sabe de nada Confesso até que eu sofri, mas minha vida tá mudada Pongo de cachaça na mesa, baldinho de gelada O som dourando sem hora pra chegar em casa No meio de tudo isso eu não imaginava Me apaixonei e cê quer saber? Tô namorando de novo E a minha namorada é a balada, é a balada Tô namorando de novo E a minha namorada É a balada, é a balada Tô namorando de novo E a minha namorada, é a balada, é a balada Tô namorando de novo, e a minha namorada É a balada, é a balada Tô namorando de novo, e a minha namorada Tô namorando de novo, e a minha namorada É a balada, é a balada Tô namorando de novo e a minha namorada É a balada, é a balada Tô namorando de novo e a minha namorada É a balada, é a balada Tá ligando pro seu namorar Só dá vez ligado, tá errado, tá errado Sempre te dá chave e sumir, cê voltou, mas cuidado Tá errado, tá errado Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar, Deus me livre Mas a prova dos nove é a corteia Pegue seu celular e ligue O número que você ligou está fora de área, ou... Te traindo, deve estar te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, deve estar te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor, oh, oh, eu vou te dar amor Eu vou te dar amor, oh, 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 do jeito que você soou Tá ligando pro seu namorado, só dá vez ficar Tá errado, tá errado Sempre te dá chave e sumir, cê voltou, mas cuidado Tá errado, tá errado Eu não quero estragar seu amor Quem sou eu pra julgar, Deus me livre Mas a prova dos nove é a corteia Pegue seu celular e ligue O número que você ligou está fora de área, ou... Te traindo, deve estar te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu tô só esperando a hora de você chegar Te traindo, deve estar te traindo Por que não larga logo e vem ficar comigo Eu tô só esperando a hora de você chegar Eu vou te dar amor, oh, oh, eu vou te dar amor Do jeito que você sonhou Pra no vida acabar, melhor ligar de novo Especial de sertanejo universitário O número que você está fora de área, ou... Te traindo Pra todas as gordinhas do meu Brasil Acesse www.baladag4.com.br Meu Deus do céu, eu tô doido Essa menina não é malhada, não é sarada A doidinha é gordinha Mas e daí o que ela não tem de corpo, tem de mente E gosto é perfeito e a penhada é diferente É enjoada quando se produz pra ir pra balada Xandelo, Luiz, Tobaco, Rabanne é estourada Eu nunca vi uma gordinha tão pra frente assim E quando rebola na minha frente Ela me deixa doidinha Olha a pegada da gordinha É potente, ela é demais Ela faz de um jeito E a magrinha não faz A pegada da gordinha É potente, ela pavora Magrinha sai da frente E a gordinha é frota A pegada da gordinha É potente, ela é demais Ela faz de um jeito E a magrinha não faz A pegada da gordinha É potente, ela pavora Magrinha sai da frente Porque a gordinha é frota Desce gordinha, desce gordinha Desce gordinha DJ Léo MBE O DJ que está conquistando o sul do Brasil Meu Deus do céu Eu tô doido nessa menina Não é maleta Não é sarada A polícia é gordinha Mas e daí O que ela não tem de corpo Tem de mente De gosto é perfeita E a feita é diferente É enjoada Quando se produz Pra ir pra balada Janela Louis Vuitton Paco, Rabanne é estourada Eu nunca vi uma gordinha Tão pra frente assim E quando rebola Na minha frente Ela me deixa doidinho Olha a pegada da gordinha É potente, ela é demais Ela faz de um jeito Especial de sertanejo universitário O nome foi Pegada da gordinha É potente, ela tá agora Magrinha sai da frente Porque as gordinhas É foda A pegada da gordinha É potente, ela é demais Ela faz de um jeito Que a magrinha não faz A pegada da gordinha É potente, ela apavora Magrinha sai da frente Porque as gordinhas É foda A pegada da gordinha É potente, ela é demais Ela faz de um jeito Que a magrinha não faz A pegada da gordinha É potente, ela apavora Magrinha sai da frente Porque as gordinhas É potente, ela é potente, ela é potente Pesce gordinha Pesce gordinha Pesce, pesce Pesce gordinha Isso é Tiago Brava Tava de boa no Snapchat de boteira E me bateram a vontade de fazer besteira Tranquei a porta do meu quarto Pra ninguém percebe Já me descei dos X-Ps 90 mais B Amor em tempo real Entrei no zap zap Olha que sorte agora Manda pra online Já vou fazer a real O que eu vou querer Amanda, manda luz Que eu quero ver Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode mandar pra mim Que eu não mando pra ninguém Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode ficar de boa Que eu vou te mandar também Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode mandar pra mim Que eu não mando pra ninguém Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Manda, manda, vai Vai, manda luz Vai, manda luz Vai, manda luz Vai, manda luz Amanda, manda luz Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode ficar de boa Que eu vou te mandar também Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode mandar pra mim Que eu não mando pra ninguém Vai Amanda, manda luz Amanda, manda luz Pode ficar de boa E vem, Amanda, vai Vai Manda, manda, manda Oh Amanda, manda anudes pro Teago, aê Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Grande Jony Original Contato 63-8472-4900 Aumente o som e divirta-se Eu aposto a minha vida Tudo que tenho juntado Como não tenho um cara mais apaixonado Que não me esquece de você nem um segundo Eu duvido Alguém te amar Do tanto que eu te amo Na solidão É o seu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem Eu fico bebendo Garçom me servindo Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogado entre César Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela Quem vira a noite sem ela Quem morre de amor por ela Pergunte ao dono do bar Quem é louco por ela Só fala o nome dela Quem bebe e chora por ela Quem vira a noite sem ela Quem vem Quem trabalha Por ela Eu aposto a minha vida, tudo que tenho juntado Como não tenho um cara mais apaixonado Que não esquece de você nenhum segundo Eu duvido alguém te amado tanto que eu te amo Na solidão é o seu nome que eu chamo Você virou minha cabeça e meu juízo Ela não vem, eu fico bebendo Caçou me servindo, coração doendo Eu bato na mesa, grito o nome dela A boca do rei é tristeza Pergunte ao dono do bar Quem sofre por ela? Quem vira a noite sem ela? Quem morre de amor por ela? Pergunte ao tom do bar que louco por ela Só falo o nome dela Quem bebe e chora por ela A mulher de amor do louco A vida tá sem graça É de que passa, é de que passa É amor sem dinheiro e o nome sujo na praça É de que passa, é de que passa Só daquele dia que tá tudo dando errado Põe no jogo, na muda pior O que não pode é ficar desesperado Fica de boa, amanhã vai ser melhor Vamos pro buqueco, toma uma Toma duas, toma três Se não tiver paz sem perfeito Só bebe outra vez, só bebe outra vez A mulher que abandonou Sua vida tá sem graça Bebe e chora, é de que passa É amor sem dinheiro e o nome sujo na praça Bebe e chora, é de que passa A mulher que abandonou Sua vida tá sem graça É de que passa, é de que passa É amor sem dinheiro e o nome sujo na praça Bebe e chora, é de que passa Haga aquele dia que tá tudo dando errado Rui no jogo, o amor tá pior Quem não pode é ficar desesperado Ficar de boa, amanhã vai ser melhor Vamos pro boteco, toma uma Toma duas, toma três Se não tiver, tá sem efeito Vai pega outra vez, vai pega outra vez A mulher te abandonou, sua vida tá sem graça Bebe que passa, bebe que passa É amor e sem dinheiro, meu nome sujo na praça Bebe que passa, bebe que passa A mulher te abandonou, sua vida tá sem graça Bebe que passa, bebe que passa É amor e sem dinheiro, meu nome sujo na praça Bebe que passa, bebe que passa